Música Fala, fala galerinha da Sem Buquenio Vamos, vamos que vamos, quinto aí Filme forte, solzinho, estalano Já fizemos aqui a limpeza do carninho como sempre De segunda a segunda A gente não pode deixar de fazer a limpeza Então, o bicho não pede para estar aqui Então galera Temos três remachinhos Trililac Disponível aí, quem quiser Chegar aí na Sem Buquenio, acreditar no trabalho Vem que vem A Sem Buquenio realizando sonho Beleza? Mas antes de seguir esse vídeo Roda a vinheta Vem! Fala, fala galerinha da Sem Buquenio Toma aí com esses monstros aí galerinha Toma aí com esses Trililac aí Vamos botando um precinho bacana aí galera Quem quiser aí está adquirindo aí Tá Um precinho especial Só Trililac, só Trililac Machinho, padrinhador, macho, macho, macho Muita gente vai perguntar, tem fêmea? Não Estou botando macho, três machos à venda Quem quiser adquirir É só chegar na Sem Buquenio Três machinhos Trililac Tá, filha do Playboy Então galera Vem que vem Que o negócio é bom O negócio é bom Tem qualidade, procedência Que é o melhor E estrutura Muita gente compra cachorro Ah, como teu cachorro fica todo assim Parrudão Isso aí é genética galera Não tem pra onde correr Não adianta você comprar um cachorro Magrão e querer que faz ele Virar um monstro só dando bomba Não tem como Então Quer comprar cachorro de qualidade genética Vem na Sem Buquenio Tá aí Três filhotão macho Top Quem quiser ir Tá A gente tem aqui ó Esse aqui Esse aqui galera Estou botando promoçãozinha de R$ 1.500 Tá Esse aqui Esse pequenininho aqui Ele vai estar aqui na casa Eu estou vendendo esse aqui também galera Esse aqui estou botando o valor de R$ 3.000 Então quer dizer Vai levar aí um machinho No valor de R$ 1.500 Se quiser levar o outro Paga R$ 3.000 Então vamos que vamos A Sem Buquenio Realiza um sonho Então é isso aí galera Um vídeo rápido aí Só pra vocês verem os dogs E vem que vem Valeu Fui Tchau Tchau Tchau